Desde a Mola do Porto, nasce porque não existia um debate concreto sobre aquilo que deve ser feito nas nossas cidades e nos nossos bairros. O Jardim da Corujeira pode ser um novo polo de eventos e de atração, que aqui sejam organizados concertos, ou feira do livro. No nosso site estão as nossas 50 propostas, também podem ser consultadas numa aplicação móvel e também no nosso Facebook. Tentamos divulgar semanalmente novas ideias e aproveitamos todas as sugestões, todos os comentários que os cidadãos nos enviam. Esta é apenas uma ideia do projeto Todos Queremos Um Bairro Melhor. Acompanhe na visão e contribua com ideias em comunidade.endp.pt. Com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República.